Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou responder a Eu Nunca Book Tag. Galera, essa é uma tag que eu vi no canal do Ex, a gente tá fazendo de conta que ele me taguiou, um abraço Ex. E eu vou colocar aí embaixo o perfil, o link pro vídeo de quem criou e de quem traduziu no Brasil. Essa é uma tag bem bacana, situações de livros e personagens, em que você colocaria a frase Eu Nunca. Eu nunca li esse livro. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já. Um livro que eu nunca li, mas parece que todo mundo leu esse troço, foi o Diário de Anne Frank. Coloquei nessa meta de leitura e vamos modificar isso, porque eu não aguento mais essa situação. Eu Nunca Li Algo Tão Maravilhoso. Bem, aí, né, pressupõe-se que nós temos que falar do nosso livro favorito. E aí eu fui ver no meu Scoob, eu tenho 12 livros favoritos, né, tipo... Eu não tenho como dizer um livro favorito, mas, desses 12, há um livro que eu nunca fiz resenha, que foi um livro que eu amei demais, que tem uma história muito tocante, que é A Minha Que Roubava Livros, do Marco Suzaka, o Ezo Saka. E é um livro que eu recomendo muito. Eu nunca imaginei que eu conseguiria terminar isso. Nesse item, pede-se um livro ou uma série que você não gostou muito, mas que você foi até o final mesmo assim, sabe? Quando chegou na metade, eu, gente, ainda falta metade desse livro. Será que eu consigo? Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Que, assim, é uma experiência muito boa e é um livro muito importante pra literatura, sabe? É um livro muito importante em razão de... Isso foi a minha maior motivação pra ler esse livro, mas que livro chato, caramba! Eu nunca vou terminar isso. Nesse item, pede-se um livro ou uma série que você abandonou e que você acha que talvez não vá continuar. Mas um livro que eu abandonei foi A Relíquia, do Eça de Queiroz. Isso foi faz tanto tempo, isso tem mais de uns 12 anos por aí que eu comecei a ler esse livro, não terminei. Não sei se eu tenho pretensão de terminar. Eu acho que na época, pra eu ler esse livro, era um livro muito avançado pra mim. Não sei o que que acontece, mas eu perdi o interesse de continuar a leitura desse livro. Aliás, qualquer livro do Eça de Queiroz, não minto. Pretendo ler, reler o Primbazinho. Quinto, eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. É um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. Porque eu fui só seguindo a recomendação por confiança de quem recomendou. Foi O Místo Quente, do Bukowski, recomendação da minha amiga Cristiane. E é um livro que eu não me arrependo de ter lido. Não é um livro maravilhoso, não é um livro que tem tanta coisa pra ensinar, não é um livro que nem te toca tanto assim. Mas é um livro que mexe com memória. É um livro que faz a gente perceber certos aspectos grotescos, aspectos crus do passado, da infância. É bem interessante. Eu nunca faria isso. Um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concordaria ou faria. Me deu até uma certa raivinha, uma coisa... Cara, eu não faria isso. Foi o Alexei Ivanovitch, do livro O Jogador, das Koyevski. É um cara que, né, no começo da história você entende que ele é um coitado, que ele precisa de ajuda. Você torce por ele porque ele tem uma paixão, assim, por uma moça que é de alta classe. Ele não é de alta classe, ele é funcionário do hotel. E quando ele consegue dinheiro através do jogo, ele pega esse dinheiro e destina para os vícios. E vai se envolver com uma criatura lá que não vale nada. Aquele tipo de pessoa que só está interessada no dinheiro. E ele sabe disso, tem consciência disso e mesmo assim vai pegar esse dinheiro só pra gastar com essa criatura. Que ódio dele nessa hora. Eu não faria isso. Eu compraria livros. Ou pagaria minhas contas. Preciso pagar minhas contas. Que raiva desse Alexei Ivanovitch. Sétima. Eu nunca quero ter que admitir que li isso. Olha só. Essa pergunta pede ou um livro que eu não tenho coragem de admitir que li, ou um livro que eu tinha vergonha de ler em locais públicos, né? Bem, se eu não tenho coragem de admitir que li tal coisa, não é aqui nesse vídeo que eu vou rasgar pra todo mundo saber. Mas um livro que talvez eu tenha passado por algum constrangimentozinho. Porque, sério, dificilmente um livro vai me dar algum constrangimento por ler em algum local público. A menos que a capa, né? A menos que a capa seja talvez um pouco constrangedora. E nesse sentido, um livro que me deu uma vergonha talvez foi o Marquês de Sade com o livro Corno de Si Mesmo e outras histórias. Porque, minha gente, olha esta capa... Tem umas coisinhas aparecendo aqui nessa capa. Então, talvez eu tenha tido uma vergonha de ler este livro em locais públicos. Eu nunca li algo tão fofo. Eu não gosto dessa colocação. Mas ele pede um livro que tocou o seu coração. E, bem, há muitos livros que tocaram o meu coração, sabe? Muitos livros mesmo. Há muitas situações da história de alguns livros que mexeram muito comigo. E, aliás, esse é um quesito presente em todos os meus 12 livros favoritos. Mas, nenhum desses livros traz na sua narrativa predominantemente situações ou expõe histórias ou colocações, enfim... Que vá estar o tempo todo te comovendo, né? Você tem, nesse livro que tem aquela situação X, comovente, tem uma situação engraçada, Tem uma situação dramática, tem uma situação de tensão... Enfim, nenhum livro é assim, né? Se um livro for completamente assim... Ai, deve ser um livro cansativo de ler. Mas um livro que tocou muito o meu coração em muitos aspectos, vocês já devem saber. Que é um dos meus livros favoritos da vida. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Tipo, sério, tem muitas passagens aqui, muitas frases, muitas situações que mexem muito com a alma. Nona. Eu nunca ri tanto. Um livro que te fez rir alto. Cara, eu só consigo pensar em um livro. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Além de você reviver ali muitas situações, do João Grilo, do Chicó, todos aqueles personagens icônicos. É um livro muito engraçado. É um livro muito inteligente. Há muitos lances aqui da narrativa que trazem humor da melhor qualidade. É muito bom, gente. Esse livro, inclusive, tá em um dos meus top leituras favoritas aí. E décimo. Eu nunca teria sobrevivido na minha infância sem ter lido esse livro. Um livro favorito da sua infância. Eu li muitos livros infantis quando era criança. E é um absurdo, porque eu li muitos, muitos e eu lembro de muito poucos. Mas eu era aquela criança que sempre estava ali pegando meus livrinhos, sabe? Livros com gravuras e tal. Se essa pergunta fosse me feita no outro dia, talvez viesse outro livro à minha cabeça. Mas hoje eu estava pensando sobre isso. E um livro que me rememora a primeira situação da minha infância em que um livro me provocou a refletir sobre algo foi quando eu li O Patinho Feio. E era uma edição que eu tinha em casa. Algumas ilustrações desse livro estão assim bem gráficas na minha mente. E era um livro... Eu não sei dizer qual é a edição, não sei qual é a coleção. Eu fui pesquisar no Scooby. Eu desconfio que talvez seja essa aí que vai aparecer na tela. Não tenho certeza. Mas eu acredito que talvez deva ser essa daí. Por conta que nesse livro tinha umas imagens assim bem clássicas, sabe? Dazinhos bem clássicos com luz e sombra. O Patinho Feio, vocês conhecem a história e tal. É um livrinho que traz uma moral. E é um livrinho que me ensinou muito. Bem, e é isso. Essa é a Tag Book Tag. São essas 10 perguntinhas que eu vou colocar lá embaixo também pra você conferir. E dos livros que eu citei e que tiver resenha aqui no canal, vai estar o link junto com a resposta do vídeo pra você poder conferir minha resenha. Se você gostou dessa tag, se sinta à vontade pra taguear. Eu não vou taguear ninguém, mas eu gostaria de ver meus amigos respondendo. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Eu vou deixar aí no cantinho o perfil pras minhas redes sociais, outras sugestões de vídeos. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.